Glória a Deus, olha pra essa pessoa que tá perto de você e diga pra ela O que é que você vai fazer com o que Deus tá dizendo? O que é que você vai fazer com o que Deus tá apontando? O que é que você vai fazer com o que Deus tá te mostrando? Balança o ombro dela aí, balança o ombro dele E diga pra ele, eu creio que tem coisa boa chegando aí Tem coisa boa, quem crê, quem tá sentindo o ambiente profético Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivo Diga isso, tem coisa boa Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo O que não importa O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi a ganhar Aprendi a subir Do alto Como foi que você cresceu E cresci Apareci E o poder de Deus Na minha fraqueza Só quem tá vivo Libera a essência Libera a essência A tua essência não é igual a minha A minha essência não é igual a sua Libera a tua essência E que Deus quer ver Aquele glória cheio de verdade Aquele aleluia cheio de verdade O ano difícil foi assim Mas se não fosse o Senhor Teríamos sido engolidos vivos Mas você sobreviveu Alguém disse que ia morrer Alguém disse que ia falir Alguém disse que ia quebrar Alguém disse que ia ficar doido Alguém disse que ia desviar Alguém disse que ia deixar Jesus Mas tá vivo Cadê você? Só quem tá vivo? Eu vou ler um versículo daqui a pouco Mas eu vou pedir pra você Dar um grito, um brado daqui a pouco Eu vou dizer um, dois, no três Não pode liberar a sua essência E se prepare Pra o futuro Olha pra ela, olha pra ela E pergunta a ela assim Você plantou? Fala mais forte Você plantou? Então, prepara-se pra colheita Quem plantou lágrima Quem plantou oração Quem plantou jejum Quem plantou fé Quem plantou profecia Se prepara Porque Deus não vai dar prejuízo a ninguém Eu digo um Eu digo dois Eu digo três Você está viva Você está viva A ele é glória A ele é honra A ele é glória Você está viva Sobreviver Se senta glorificando Se senta glorificando Se senta adorando A ele é glória Aímule Ele é o outro A ele é glória Para a sua mãe Quem plantoum Essa falta Se senta luz Que fica Se senta luz Você tem que tomar